Então moçada, primeira latada 2020 com meu grande ídolo aqui, Frederico Gal, o Lico dos Calunga ali. Faz anos que a gente se conhece e melhor ver que a gente faz um negócio mais punk, né? Show de bola, ele foi do nível Hard Plus, Extreme, Monster. Sem cuspe. Sem cuspe, meu irmão. O negócio foi gente grande. Então, mas olha só, peraí, calma aí. Foi de lascar hoje, o treino foi nervoso. Só que nós viemos parar numa quebrada, velho. Sabe o Joãozinho do último vlog aí? Lá aqui de Padre Bernardo? Quando eu falei que tava vindo, ele falou, não, meu irmão. Você vai dormir lá na nascente do bom Jesus que eu prometi, falei pra você. Bicho, ele mexeu os pauzinhos. Nós fomos recebidos a boca da noite aqui num lugar, cara, primeiro, por pessoas espetaculares, né? Fabiola, Eduardo e o amigo do Eduardo que estavam lá. Irmão, os caras trataram a gente como, vou falar pra você aí, rei, rei, né, velho? Tão tratando ainda. Tão tratando. E aí deixaram, tá tudo fechado por causa do Covid, obviamente, não tão recebendo hóspedes. E aí eles abriram uma sessão, deixaram a gente entrar aqui. Nós estamos sozinhos de rei aqui nesse lugar, cara, que é paradisíaco. A tal da nascente, cara, amanhã vocês vão conhecer, o próximo vlog vocês vão conhecer. É um negócio assim, ó, é de tirar o folho, pelo que é pouco que a gente pôde ver lá. E o melhor de tudo, nós paramos aqui, cara, cobertura. Tem uma mesinha de sinuca que tá aqui atrás, nós arrumamos as coisas. E aí a gente tava aqui, pô, o que que nós vamos fazer? Tomamos banho, arrumamos as coisas e tal. O Eduardo veio, cara, vocês não querem tomar uma Heineken, não? Uma não, Clay's. Clay's, cada um, hein? Cara, ele veio e deixou uma caixa de Heineken aqui com a gente, Coca-Cola, Guaraná. Meu irmão, estamos de rei aqui, de rei, impressionante. Essa latada tem um lado bom também, entendeu? Tem um lado bom, tem um lado bom. Foi sofrida, mas aqui é a recompensa do Guerreiro. Mas galera, eu queria apresentar o Lico pra vocês, porque o Lico, pra quem é de Brasília, obviamente já ouviu falar dos Calungas, quem é de fora e é inteirado com essa história de aventura. Os Calungas são um ícone do país, a corrida de aventura. E tudo começou numa corrida que eu organizei em 2003, não foi aquela lá? Chapada dos Viades, João Paulo, 330 quilômetros de Esbrava, Centro-Oeste. E aí, meu irmão, sabe o que aconteceu? A gente tava, a largada meia-noite, eu gostava de judiar da galera. Dei a largada meia-noite, com um pedal de 130 quilômetros de Nova Roma, lembra disso? Não, não foi nervoso demais. Cara, e simplesmente esse tal dos Calungas, com a Bárbara, que era uma criança, sumiram na frente de todo mundo. E eu tava de moto acompanhando, e cara, os caras tocaram muito. E aí lá pelas tantas, você lembra de quem quebrou o câmbio? Acho que foi do Moncler. Do Moncler? É. Quebrou o câmbio de um cara da equipe. E aí eu olhando de moto, assistindo de camarote, falei, bom, acabou, né? Acabou a prova. 130 quilômetros. Cara, e o Moncler parou, desceu da bike, aí eu encostei de moto e falei, o que foi? Acabou a prova, quebrou o câmbio. Quebrou o câmbio na primeira etapa de mountain bike. Faltava, imagina, duzentos e tantos quilômetros. Vem esse louco aqui lá de trás. Que foi, que foi! Quebrou o câmbio, bicho. Sobe, sobe! Cara, ele empurrou o Moncler numa serra, você lembra disso? Tá doendo, pô. Mas, cara, esses caras saíram de lá, né, pra conquistar o mundo, né, velho? Acho que tem muitas equipes no Brasil. Foi a realização de um sonho que começou com você, né? Sim, e assim, tem muitas equipes no Brasil sensacionais. Mas esses meninos saíram de Brasília, cara, que era uma terra, enfim, era um esporte dominado por paulistas. E eles saíram de Brasília e conquistaram o mundo, velho. Conquistaram o mundo mesmo. Quantos eventos internacionais vocês participaram? Mas até hoje participam, né? Mais de sete, com certeza, assim, como os Calungas originais, assim. Originais, né? Ah, viajamos o Brasil inteiro de carro, cara. Foram baratos, assim, porque distoava bastante da realidade da corrida das pessoas que participavam. Todos com um poder acreditivo bem maior que o nosso, né? A gente com a cara e com a coragem. Muitas vezes com o apoio, né, assim, das pessoas, familiares, sempre apoiando as famílias. Muito importante na nossa jornada. Nessa jornada toda, né, velho? O incrível foi que, assim, meu irmão, não tem situação ruim pra viagem de carro com os Calungas. Era quatro pessoas, quatro bicicletas, quatro equipamentos. Barco, corda. A gente falava assim, galera, boa viagem. A gente só encontrava um com o outro dentro do nosso carro e só na chegada. Porque, meu irmão, era impossível de se... De se conversar. De conversar, de se comunicar com tanta coisa, assim, no meio das pessoas, né? E essa jornada dos Calungas durou quantos anos? Rapaz, foi de 2001 a 2008. Onde culminou com o melhor resultado brasileiro numa etapa de mundial. Na realidade, não é etapa de mundial. De corrida de aventura que foi realizada aqui no Brasil, em Jerico Aquário. E que ficamos em quarto lugar. A gente, depois, a equipe se desmembrou. Continuou eu e a Bárbara, como os Calungas. Em 2010, ainda ficamos em terceiro no Ecomotion. Em 2011, viemos a ser campeões do Ecomotion. Em 2011, ganhamos o Adventure Camp. Somos ex-campeões do Adventure Camp. Era um circuito de distância reduzida, mas, assim, totalmente competitivo. Competitivo, porque equipes, né, todas iguais no quesito físico e no quesito técnico. Graças a Deus, a gente conseguiu, assim, no sorte ou... Competência, treino. Várias coisas que culminavam que a gente sempre conseguia, no final, levar o campeonato. Virava o jogo, né? Exatamente. Agora, imaginem vocês, olha só. É um cara que, em 2001, já estava batendo cabeça no Brasil. 2002 já era referente, 2003 já ganhava prova de nível muito alto. 2003, nós estamos em 2021. E ele, no ano passado, foi campeão brasileiro de triatlon. Na categoria. Ah, moleque, Dani. É na categoria? Na categoria do semi-véio? O problema é que ele ficou em sexto na geral. Sexto na geral. Então, olha onde que o véio do coca vai se meter. Olha o tipo de gente que o véio do coca tá se metendo. Minha mãe ainda falou, esse menino aí que vai com você, ele tem condições de ir com você? Mas, mãe, eu não sei se eu tenho condições de ir com ele. Mas, galera, enfim, o Licka é uma enciclopédia viva de esporte, é uma memória viva do esporte de aventura. Muito mais que da bicicleta. Obviamente, tem muita bicicleta. Esse cara rasgou esse cerrado inteiro. Vários 100 quilômetros de Brasília, né? Vários 100 quilômetros de cerrado. O Primar organizava aqui em Brasília. Botava a galera pra moer. Mas, a gente tava conversando agora e ele, enfim, eu comecei a contar de uma passagem lá, que eu morri quando fui escalar o aconcagua solo lá, tive endema cerebral, enfim, fiquei três dias em coma sozinho lá no nido de Condores. E aí ele tá me contando que ele é um sobrevivente. Aos três anos de idade, meningite. Meningite. E aos 15 anos, acidente de carro, que eu fui dado como morto, mas graças a Deus... Cobriram tudo, tiraram, cobriram, falaram. Cobriram, falaram, cara, meu irmão, o cara morreu, quem nos ajudou ali no momento, né? E graças a Deus, minha tia que viajava no outro carro, chegou lá, começou a se lamentar, me pegando no colo, assim, e de repente eu comecei a... Desengasgar. É, desengasgar, porque eu tive um corte muito grande na face, que eu estava me afogando com o meu próprio sangue. Mas aí na hora que viram que eu tinha meus sinais vitais, assim, já me mandaram para o auxílio médico, e graças a Deus... Tamo aí. Tamo aí, eu acho que ainda tenho mais cinco para gastar. Dizem que é sete. Se minha conta tá dando sete. Dizem que são sete, né? Então... Malico, fala para aquele cara que tá lá, para aquela menina que tá lá do lado de lá, nessa loucura toda que a gente tá vivendo de pandemia, de coronavírus, de crise econômica, de tudo isso. Você para e olha para trás, você vê que você teve duas oportunidades de não estar aqui, e você tem um histórico de vida invejável. O que você diz para eles, assim, de... Qual é a dica que você dá para encarar a vida? Eu acho que a gente tem que acreditar na nossa força, né? As pessoas não têm a noção da potencialidade, principalmente física. O ser humano, ele se limita pela sua cabeça. Acho que essa parte psicológica é um freio muito potente e que as pessoas não usam propositalmente. Mas receios, medos, traumas, angústias da vida, eu acho que faz com que as pessoas desacreditem das suas potencialidades. E deixam de ir. E deixam de ir de fazer, não só no quesito esportivo, né? Eu acho que na forma geral da vida. Eu acho que essa situação de pandemia que a gente está passando está ensinando muita coisa, muitas situações, lá na minha casa mesmo, na minha vida pessoal. Eu estou perplexo com a minha família, todo mundo sedentário. Minha mãe com 74 anos está subindo uma bicicleta estacionária. Sério? Está fazendo 20 minutinhos por dia, tomando solzinho lá, a vitamina D dela. Cara, o negócio, com certeza, no quesito econômico, tá? Vai abalar bastante o cenário nacional, acho que o cenário mundial. Mas essas relações, inter-relações, detalhes do ser humano, né? Até o fato de eu estar vindo aqui. Eu, em outras épocas, eu acho que eu não estaria aqui pela minha cabeça. Eu ia estar pensando em fazer outra coisa. Eu ia falar, não, prefiro muito mais chegar ali, girar 60 quilômetros lá em Brasília, na Speed, moer na tarde dos caras, que eu sei que os caras são referência no triato, referência em outros esportes, referência nos ciclistas, no motorbike, que está ali tentando me igualar a eles, mas eu acho que a gente tem que se permitir em novidades. Eu, antes de estourar a pandemia, eu já tinha falado, ó, o Lico agora é New Age, Nova Aérea, 2020. E, cara, assim... Menino é bom que pode escolher o que quer fazer, né? Exatamente. Exatamente, com a pandemia, eu estou fazendo coisas que eu deixaria de fazer pela minha cabeça. E eu tenho certeza que esse convite do Weimar é só por esse local que a gente está aqui, galera. Vocês não têm noção da nascente... Vocês vão ver no Blassobob? Me aguarde, me aguarde. Da transparência da água que vocês vão ver depois. Então, ó, vocês querem aí... É capaz de rolar até o nude, de tanta emoção... Porra, Nilson, sem Brunkback Mountain Bike, sem esse papo de Brunkback Mountain Bike. Você é fora, velho. Você não precisa, você não... Meu irmão, mas aqui eu vou querer tirar a minha onda ali, falar mesmo um tibum ali, falar mesmo a natureza, peace love, sacou? Então, tá bom. Olha, se você quiser ver a visão do inferno, você fala aí, bota o nudes aí do Lico aí. Nudes, nudes, atitude, filmagem e sem clique. Fica ligado aí, se inscreve no canal, daqui a pouco a gente volta contando. Aí o dia de amanhã é o segundo dia de bikepacking, aí se esse for um vlog extra... Sem nudes. Porra, velho. A galera vai gostar, tem uns caras meio Brunkback aí, não? Se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho aí, que a gente já volta pra contar mais historinha pra vocês. Valeu! Valeu! E aí, que tal? Amanheceu o dia assim. Bora dar um mergulho? Padre Bernardo, nascente do bom Jesus. Tchau, tchau, tchau.